A Toledo está navegando numa maré do autoatendimento. Nós estamos aproveitando a maré do autoatendimento e de uns 3, 4 anos para cá, muitos supermercadistas começaram a investir no autoatendimento. Então eles começaram a colocar terminais de autoatendimento junto às saídas de caixa para que o próprio cliente pague sua conta. E nós aproveitamos essa maré, essa oportunidade de mercado e nós implementamos uma balança de autoatendimento. Ou seja, uma balança com um software intuitivo onde o próprio cliente, o consumidor, ele efetua a pesagem da compra, efetua a rotulagem e paga o produto no caixa, diretamente no caixa. Então todo o processo que era feito por um operador de loja passa a ser feito pelo consumidor. Isso com uma maior agilidade, evitando filas, evitando desperdício de tempo. O operador pode fazer outras funções na loja. Então ele desloca o operador para fazer funções como reposição, precificação dentre outras funções na loja, que hoje ele não tem ou tem uma mão de obra escassa e ele passa a mão de obra de operação de loja a fazer outras atividades. Então ele tem um ganho de produtividade, um ganho de operação. Então ele tem que oferecer a PRI 6AA, que é a PRI 6I de autoatendimento, que é uma balança voltada para esse público. Instalada em terminais de autoatendimento ou em ilhas de FLV, Departamento de Frutas, Legumes e Verduras e Padarias e demais departamentos onde o próprio consumidor efetue a pesagem.